Olá, a Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje, tu fica por dentro da programação da Mostra Sonora Brasil deste ano. E ainda confere ao vivo a música de Flora Almeida, que lança disco e faz show revisitando Noel Rosa. Tem ainda outras dicas de artes visuais e música. E começamos com o comentário do escritor e jornalista Luiz Gil, da rádio FM Cultura. E hoje, Gil, a tua primeira sugestão de leitura é para o público infantil. Exatamente, Nilton. Brinca Menino, da Letícia Wierchowski. Esse livro da Nova Fronteira é interessante, porque é a história de um menino que só quer ficar em casa, ele não sai, não quer ir para a rua brincar, ele só brinca com esses aparelhinhos eletrônicos. E é interessante que a história é contada através de versos, com muita rima, o que torna mais sonoro, até mais lúdico, toda essa história. Tem essas ilustrações, Nilton, super legais, do Cado Bottega. Aliás, é a terceira parceria deles, do Cado com a Letícia. Antes teve Come Menino, Dorme Menino, agora esse Brinca Menino. Do público infantil para o público adulto e com um lançamento. Lançamento, Fim de Festa, da Renata Wolff, da editora Terceiro Selo. É um livro de contos, são 21 histórias. Histórias que ela escreveu, a autora escreveu há algum tempo, outras mais recentes. E legal que são histórias que a maioria delas tratam de relacionamentos. Relacionamentos, relacionamentos que dão certo, que não dão certo, mais ou menos e tal. E chama atenção nesse livro que alguns personagens que estão no início, que aparecem nos contos do início, aparecem também em outros contos posteriores. Ou seja, quase como se fosse uma novela. Isso foi uma jogada bem bacana. Também tem relacionamentos homoafetivos, são colocados no livro, de uma maneira muito natural, sem aquele ranço, panfletário e tal. Isso ficou muito bacana nas histórias delas. E a edição tem um detalhe super bacana, não sei se o público vai conseguir. É, foi uma jogada ótima. Na orelha. A orelha já vem com uma dobradura ali, justamente para fazer isso, para proteger a lombada ali do livro e também para marcar, servir como um marcador. Foi uma jogada bem inteligente e diferente do pessoal da terceiro selo. E o lançamento é nesta quinta, a partir das seis da tarde. Na palavraria, aqui em Porto Alegre, na Vasco da Gama, 165. Acho que é uma boa pedida para quem gosta de contos. Joe, e todo sábado tem o programa Tons e Letras, na rádio FM Cultura, 107.27, a partir das 11 horas da manhã. 11 da manhã, estamos lá. Legal, muito obrigado pela tua participação. Até a próxima. Até segunda-feira que vem. E fotografia e vídeo são destaque no projeto Convocatória 331. A mostra pode ser vista até 6 de setembro na Casa de Cultura Mário Quintana. O Instituto Estadual de Artes Visuais abriu a primeira mostra do projeto Convocatória 331. Até dezembro exibem suas produções 22 artistas que nunca expuseram nos espaços da Casa de Cultura. Serão três períodos expositivos distintos. Nesta primeira mostra estão em foco as linguagens de fotografia e vídeo. As obras contemporâneas de Aniele Martins e Nauita Meirelles, Charlene Cabral, Iris Borges, Luiz e Anitta Zanini, Marceus Cruz, Milena Jean, Raul Dotto Rosa e Silvio ficaram sob a curadoria de Adriana Chaplin e Rochelle Zandavalli. Ainda em 2015, a Fotogaleria Virgílio Calegari recebe obras em pintura e desenho, serigrafia, monotipia e gravuras. Chegando à sua 18ª edição, o Sonora Brasil, mostra musical promovida pelo Sesc, circula por todo o país com dois temas. Sonoras de ofício, cantos de trabalho e violas brasileiras. Neste ano de 2015, os Estados do Sul recebem as apresentações do tema violas brasileiras. Aqui em Porto Alegre, as apresentações começam amanhã à noite no Teatro do Sesc. Olá Anderson, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado. Bom, começando a programação do Estado, a partir de amanhã, com o tema violas brasileiras. Isso, na realidade o projeto é um projeto nacional de circulação de música, ele passa por 130 cidades, são mais de 430 apresentações no ano e aqui no Rio Grande do Sul vai ser violas brasileiras. O projeto sempre busca abordar uma temática que foi importante na construção da musicalidade no Brasil. E a gente, dentro desse contexto, vai abordar as violas brasileiras, onde tem muita história para contar aí, desde a chegada das violas em 1500 no Brasil até os dias atuais. Bom, a viola está sempre presente na musicalidade de várias regiões do Brasil, né? Então também vai ter músicos de outros estados, também a gente tem músicos aqui do Rio Grande do Sul também se apresentando a programação. Isso, é. Na realidade, aqui em Porto Alegre a gente faz um formato mostra, onde são apresentações subsequentes. E aí, assim, a gente vai abordar as várias nuances da viola. Vai ter a viola do Nordeste, vai pegar o Repente, vai pegar a Samba de Roda, vai pegar as violas em concerto, que são aquelas violas que transcenderam o seu, diríamos, o habitat natural dela, foi para a academia, para as orquestras, enfim. Vai ter a viola caipira, que é onde ela é mais conhecida, no meio rural, e vai ter as violas singulares, que são aquelas violas que não se difundiram além do seu ambiente característico onde elas surgiram, que é a viola de coxo, a viola de buriti, que é uma viola feita de uma palmeira lá do Jalapão, do Tocantins. Tem a viola também fandangueira, a viola caissara de São Paulo, viola de arame. Então são várias nuances de violas que serão abordadas na mostra. Bom, então é um momento não só para quem tem essa curiosidade musical, mas também para quem tem uma curiosidade além da própria questão estrutural e formação da própria viola. Vai ser um momento de ver coisas que a gente não tem oportunidade de ver toda hora. Isso, o projeto tem uma característica bem pedagógica. Além, não é só a questão musical, ele é no formato acústico, justamente para privilegiar a questão da voz e o som genuíno do instrumento. E também ele tem um caráter pedagógico, onde os músicos, além da música, eles vão abordando a importância daquele instrumento, onde que ele esteve, a questão geográfica, a questão histórica dele, a chegada, onde que ele se desenvolveu. Então ele é um bem pedagógico o projeto. Bom, nesse processo pedagógico e nesse processo de mostrar um pouco mais até do fazer e do praticar a música, tem sempre as oficinas, né? Quais são as oficinas desse ano? Isso, a gente tem amanhã a abertura, já na quarta-feira de manhã tem com o Roberto Correia uma oficina sobre viola contemporânea caipira. No sábado a gente vai ter também a oficina que vai abordar a questão da viola nordestina e tem as violas singulares no domingo também, que é uma oficina. Então tem abertas inscrições lá, tem disponíveis vagas ainda, podem procurar que vai ser muito bacana. E é tudo com entrada franca, né? E o público é não só um público de músico, mas também quem tem curiosidade, né? Não precisa exatamente ir para tocar e sim ver, ter esse contato com o músico e o seu fazer, né? Isso, na realidade a gente busca um público de apreciadores musicais, né? A gente trabalha com a formação de ouvintes musicais, então esse caráter didático, né? De abordagem da história desses instrumentos, além da música, isso favorece muito para que o público, além de ter o deleite de escutar o som, a música, enfim, ele possa também estar aprendendo mais sobre aquele instrumento, sobre a história daquele instrumento, sobre aquela música, enfim. Bom, esses primeiros dias aqui em Porto Alegre, depois o projeto parte para o interior do estado, né? Quais são as cidades? Isso, na realidade a gente faz aqui a mostra em Porto Alegre e são nove cidades que recebem as etapas do projeto. Aí vai para Montenegro, Canoas, Camacuã, Pelotas, Alegrete, Santa Rosa, Ijuí, Carazinho e Passo Fundo. Todos no mesmo formato que aqui em Porto Alegre ou tem algumas modalidades, alguma forma diferente no interior do estado? Não, aqui em Porto Alegre a gente faz o formato mostra, que são apresentações subsequentes e no interior a gente faz por etapas. Passa primeiro uma etapa que é violas caipiras, por exemplo, depois violas do Nordeste e assim são por etapas. É mais ou menos uma etapa por mês. E logo depois, logo depois não, mais adiante, no ano que vem, como o projeto é sempre bienal, para que isso possa ter a circulação durante, por todo o país, né? Já tem o tema do ano que vem, que é músicas de ofício, cantos de ofício. Isso, ano que vem a temática já está definida, que a gente vai estar recebendo é sonoros ofícios, cantos de trabalho. Que são aquelas manifestações culturais, por exemplo, vai ter as destaladeiras de fumo de Arapiraca. São aqueles cantos que são desenvolvidos em locais de trabalho. Então, vai ter também outras lavadeiras, vai ter vários grupos que abordam essa temática. Projeto que nesse momento está circulando em outras regiões do Brasil, né? E depois trocam e esses projetos voltam a circular aqui. Isso, nesse momento está na região Norte e Nordeste e ano que vem inverte. As violas vão para o Norte e Nordeste e para nós, para o Sul e Sudeste, vem os cantos de trabalho. Então, estão nesse momento violas brasileiras no Sesc entrando em cartaz no Sonara Brasil. A partir de amanhã aqui em Porto Alegre, circulando para o resto do estado, informações no site do Sesc, isso? Isso, amanhã a gente já tem a abertura, né? Vai ter o Roberto Correia, que tem um trabalho de pesquisa na viola de mais de 30 anos. Tem o Valdir Verona também, que é nosso aqui, que vai abordar um pouco dessa viola sulina, né? Muito conhecido, então a gente faz o convite. Os dois estarão na Estação Cultura amanhã aqui também. É verdade, então vai ter uma programação bem ampla com vários músicos, com Ângelo Primont, com Mário Tressoldi, com Paulo Freire, Levi Ramiro. Então, vários músicos que são importantes nesse contexto da viola. Obrigado, Anderson, pela tua presença. Amanhã a gente reforça um pouco mais o convite com a presença desses dois artistas que a gente já mencionou. Seu telegrama diz Regressarei brevemente, mas o seu trem fatalmente chegar não quis Não entendi por que o trem não traz pra cidade a minha felicidade, que é você. A quem acabar com a raça dos três, além dos meus parabéns, eu darei como prêmio de consolação o relógio e o prédio da estação. Eu sou na estação A estátua da paciência E acabei sendo agência de informação Seios itinerários Já decorei os horários O nome dos maquinistas E dos foguistas O nome dos maquinistas E dos maquinistas E dos maquinistas A quem acabar com a raça dos três, eu darei meus parabéns. O nome dos maquinistas E darei como prêmio de consolação o relógio e o prédio da estação Seu telegrama diz Regressarei brevemente, mas o seu trem fatalmente chegar não quis Não entendi, querida, porque seu trem não regressa Amenizando depressa a minha vida E a Flora Almeida está lançando o seu novo disco, o quarto de sua carreira. É o CD com que roupa, com releituras de composições de Noel Rosa. A cantora também vai realizar e está realizando um projeto de financiamento coletivo, Para a apresentação desse repertório no Teatro São Pedro E agora a gente conversa sobre essas novidades com a Flora Que está aqui acompanhada do pianista Aníbal Tudo bem? Tudo bem? Tudo beleza Flora, o título de disco, com que roupa? Já dá uma ideia, né? Desta proposta do CD que é? Que é o jazz O jeito que a gente vê Noel Que eu vejo Noel Que os músicos que gravaram comigo E que abraçaram tão perfeitamente essa ideia E foi muito interessante Porque nós trouxemos já Arranjos Base O Ademir Cândido é o arranjador de toda a ideia Que a gente teve no Rio de Janeiro ainda há muitos anos atrás E um projeto tão maravilhoso que eu queria gravar Eu achava que tinha que gravar Mas como o Ademir estava morando O Ademir Cândido estava na Europa Realmente ficava meio complicado E eu ia deixando guardadinho lá no bolso E até que o Ademir voltou E nós então Eu chamei Eu digo, Ademir, como é que é? Vamos colocar aquele projeto tão maravilhoso na pauta E gravar Vamos lá Aí juntamos o Nil Um parceiro constante Luiz Henrique Nil Esse pianista tão especial E que tinha tudo a ver com esse projeto E também entrou de corpião Pois é, Flora Vocês, tu e o Nil Têm essa vivência do jazz, do blues E tu disse Como a gente enxerga o Noel Mas como é que é enxergar a Noel Tipo, como jazz e blues Essa coisa Apesar de ter um nuance Um nuar assim Aquela coisa Do samba Do samba E tal Mas como é que transformar isso em jazz? O samba é a raiz É impossível perder a raiz Senão a releitura fica falsa É necessário deixar a raiz Mas nós vemos o jazz nessa alegria E nesse jeito de falar o dia a dia que o Noel tem E como o Noel viveu numa época em que o jazz era muito presente em todos os cabarets No próprio mangue Porque vinha aqueles navios com os músicos com suas trombetas e seus trompetes E realmente isso aí influenciou bastante a música daquela época e os pianistas Noel teve um parceiro que chama Vadico E o Vadico era um pianista e um músico muito sofisticado E ele então colocou esse charmezinho lá no fundo que a gente enxergou Vocês só puxaram mais pra frente Só puxaram que já existia Flora Nil, por favor, mais uma canção então que vai ser? Conversa de Botequim A conversa de Botequim é interessante porque ela faz uma crônica do Rio de Janeiro Um jeito de como o Carioca se relaciona dentro do bar e essa coisa Que interessante Se eu quero só faço favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga aberta e um guardanapo E um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita Com muito cuidado que eu não tô disposta a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Se você ficar limpando a mesa Não me levanto nem pago a despreza Vá dizer ao seu patrão Uma caneta, um tinteiro, um envelope, um cartão Não se esqueça de me dar palitos E um cigarro pra espantar mosquitos Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa e cabide ali em frente Seu garçom faço favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentada Um pão bem quente com manteiga aberta e um guardanapo E um copo d'água bem gelada fecha a porta da direita Com muito cuidado que eu não tô disposta a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol Telefone ao menos uma vez Para três, quatro, quatro, três, três, três E eu adene ao seu Osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom me empreste algum dinheiro Que eu deixei o meu pão E um copo d'água bem gelada E um copo d'água bem gelada Fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não estou disposta a ficar exposta ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? 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 Flora Almeida, Luiz Henrique Dio O disco já está aqui com o Key Roupa E agora o projeto é fazer o show de lançamento Lá no Teatro São Pedro Então existe um projeto de crowdfunding Isso, Flora? Isso O projeto Traga-se ao Show Que é o que possibilita para muitos músicos Hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil Lançarem seus trabalhos Então nós estamos chamando as pessoas E pedindo que invistam nesse trabalho Que está tão bonito Ele está na internet Traga-se ao show É www.traga-se ao show Flora Almeida E o pessoal vai abrir E seguindo aquelas instruções todas ali Pode comprar o seu disco Ou comprar o disco e o... Já comprar seu ingresso antecipado Pode comprar o outro disco que eu lancei também Nil, olha só Além do Ademir Cândido Estão com você nesse projeto Edu Martins Contrabaixo Marquinhos Fê na bateria Cláudio Calcanhoto Percussão Jorginho do trompete No trompete Marcelo Ribeira Sax alto e sax tenor Marcos Carlos Malman Léo Brasti E participação em especial do Wagner Cunha Além do Alegre Correa Wanderlei Fontanella Nambu e Marcelinho da Cuica Uma galera Como é que foi esse encontro, Nil? É, são um elenco, assim, fabuloso, né? Eu acho que, assim, esse elenco vem a contribuir, a... Tem tudo a ver com o momento, eu acho, desse trabalho que está sendo realizado com a Flora, né? Pra mim é uma honra, é um privilégio estar incluído dentro desse contexto Eu acho que a Flora, como eu tenho dito pra ela sempre, ela gravou o disco certo, né? Dentro dessa roupagem nova do ícone que é a Noel Rosa E aí eu acho que, poxa, tivemos que, né? Trazer pra dentro desse projeto, assim, esses grandes músicos, né? E cada faixa, cada disco, cada momento do disco tem o seu arranjo peculiar, o seu tratamento Com a contribuição desses músicos, assim, e o trabalho ficou... Desculpa a parte que me toca Ficou maravilhoso, sim, né? Os outros fazem participações especiais em músicas isoladas Da banda base, o Ademir, o Nil, o Edu, o Edu Martins e o Marquinhos Ferrer Flora, Nil, muito obrigado pela participação de vocês aqui nos Estados Unidos E o programa de hoje fica por aqui Confira a nossa reapresentação à meia-noite E nós voltamos amanhã ao vivo, sempre ao meio-dia e trinta Tchau, tchau! 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 O colégio, samba, é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melódia. O colégio, samba, é chorar de alegria, é sorrir de nostalgia dentro da melódia. Na realidade, não venho, vou vender.